Jeremias 2 Olha aqui Os detalhes Das expressões A partir do versículo 19 Ok? Jeremias 2 A partir do versículo 19 Jeremias 2 A partir Do versículo 19 A tua malícia Te castigará As tuas apostasias Te repreenderão Sabe? O que vê Que o mal é Com o amargo E deixares o Senhor Deus Eu vou ler numa outra tradução Sua malícia vai te castigar Sua apostasia Vai te repreender Você não sabe Você não sabe Como é amargo Deixar o Senhor Deus Não teres em ti O meu temor Isso é Deus falando Diz o Senhor Deus dos exércitos Presta atenção No versículo 20 Quando eu já Há muito Quebrava o teu jugo Rompia as tuas ataduras Dizia tu Nunca mais Eu vou transgredir Contudo Em todo o alto Outeiro Debaixo De toda árvore verde Tu andas Encurvando E prostituindo-se Dobre a tua atenção Para o versículo 21 Eu mesmo te plantei Como vide excelente Uma semente Inteiramente fiel Como pois Te tornaste para mim Uma planta Degenerada Como vide Estranha Perceba a expressão Eu mesmo te plantei Não há Possível dúvida Da expressão Que revela uma ação E quem age aqui Não é qualquer um A expressividade Está relacionada A uma ação Eu mesmo Te plantei Então assim Tudo que possa Acontecer Ao contrário Do indivíduo Que te plantou É complicado De entender Ok? Ele está deixando Muito claro Eu Mesmo Te plantei Então que Não haja dúvida No coração De quem quer que seja A ação De Deus Em relação A esse plantio Eu Eu mesmo Te plantei Eu mesmo Te plantei Para que De certa forma Quem sabe Possa ter Algum tipo De argumento Afim De que essa Verdade Seja diluída No coração De quem será Alvo De um possível Argumento Eu quero que isso Continue muito claro Dentro do seu coração Eu mesmo Te plantei Quem fala isso É Deus Eu mesmo Plantei Você Presta atenção Como Vide Excelente Então Quem planta Não é qualquer um E a expectativa É com base Nessa excelência Do plantio Você entende isso Ou não? Como Vide Excelente Eu mesmo Te plantei Como Vide Excelente Então Não é possível Que alguma coisa De certa forma Possa fazer Com que Essa realidade Seja alterada Eu mesmo Te plantei Te plantei Como Vide Excelente Eu mesmo Te plantei Como Vide Excelente Uma Semente Inteiramente Fiel Essa expressão Inteiramente Fala Da semente Em sua totalidade Não há na semente Nenhum ponto De infidelidade Uma Semente Semente Inteiramente Fiel Não há Nessa semente A expressão Define a sua totalidade Inteiramente A conclusiva Fiel Não há nenhum ponto Na semente Que possa representar A infidelidade dela Até Em razão De quem Manuseia A semente Quem está Manuseando Essa semente Conhece a qualidade Do que semeia E criou-se Uma expectativa A partir da excelência Do plantio É Uma Vide Excelente Vide Excelente Quem plantou Fui eu É Deus que está dizendo Quem te plantou Foi eu Como vide Excelente Uma semente Inteiramente Fiel Não há Nessa semente Que eu Manuseio Como excelente Vide Algum ponto Que possa Expressar Fidelidade Essa semente É inteiramente Fiel Perceba agora Como Pois Te Tornaste Para mim Uma planta Degenerada Isso aqui Não é qualquer um Que está perguntando Gente Como Poste Como Pois Te Tornaste Para mim Uma planta Degenerada Como Como Vida Estranha O que Que aconteceu No processo Da sua germinação No processo Do seu Crescimento O que que aconteceu Que você se tornou Ninguém lhe fez Você se tornou O que que aconteceu No 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 processo Da germinação O que aconteceu No processo Do crescimento Que você se tornou E o que você se torna Não é para você O que você se torna Não é para alguém O que você se torna É para Deus Você se torna Para mim Uma Planta Degenerada Como Vida Estranha Resumindo Eu não estou conhecendo você Quem plantou você Foi eu A minha expectativa É a expectativa De alguma coisa Excelente A semente Que eu me utilizei Para que você Fosse plantado É uma semente Inteiramente fiel O que aconteceu No processo Pós O plantio Eu não estou conseguindo Entender Como você Se tornou Uma planta Degenerada Uma vida Estranha Estranha No ponto de vista De eu não estar Conhecendo você Eu estou olhando Mas o que eu olho Não é Suprido A minha expectativa Você está estranho De um tempo Para cá Você ficou estranho A sua imagem Está estranha O seu vocábulo Está estranho As suas atitudes Estão estranhas Não foi para isso Que eu plantei você Por isso Ainda que te laves Com salitre Olha isso Gente E há Há montões De sabão A sua iniquidade Está gravada Diante de mim Diz o Senhor Deus Olha aqui Olha que coisa Olha aqui Olha esse texto Ezequiel Dezenove Dez Ezequiel Dezenove Dez Ezequiel Dezenove Dez Tua mãe Era como Uma videira No seu sangue Plantada Junto a águas Ela frutificou Encheu-se De ramo Por todas As suas Por causa Das suas Muitas águas Tinha Varas Forte Como cedro De Dominadores Elevou-se A sua estatura Sobre os Espeços Ramos Foi vista Na sua altura Com A multidão Dos seus Ramos Mas foi arrancada Com furor Foi lançada Na terra O vento oriental Secou o seu fruto Quebraram-se Secaram-se As suas Fortes varas O fogo As consumiu Agora está plantada No deserto Numa terra Seca e sedenta E de uma vara Dos seus Ramos Saiu o fogo Que consumiu O seu fruto De maneira Que nela Não há Vara forte Cedo para dominar Esta é a lamentação E servirá De lamentação A Bíblia Nos confronta Sempre Na verdade A Bíblia Ela me faz Não enxergar Alguém Mas me enxergar O propósito Disso aqui Não é fazer Você ler E fazer uma avalia Da vida de alguém O propósito Disso aqui É você meditar E fazer uma autoanálise Para saber Se você está dentro Dos padrões De exigência De uma vida Devocional com ele Salmo 80 Para a gente encerrar Salmo 80 E eu encerro Eu não vou tomar O seu tempo mais Salmo 80 Verso 8 Trouxeste uma vinha Do Egito Lançaste fora Os gentios E a plantaste A gente precisa saber Quem nos plantou Com que expectativa Foi feita isso Foi feito isso Que tipo de semente Foi usada É É só pra você Assim como eu Meditar um pouco Sobre esses Três textos Que foi Dado a você Hoje Eremias 2 Ezequiel 19 E Salmo 80 Quatro E aqui Entra Quatro E aí E aí E aí